Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio, o triste diagnóstico do Grêmio na Série B e o cálculo para subir, o que falta a partir de agora? Eu não tive tempo, estou gravando agora, depois do empate do Tricolor Gaúcho contra o Tricolor Baiano na Arena do Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tava trabalhando no fim de semana, mas estava de olho no Grêmio, acompanhei o jogo, depois revi atentamente a partida para poder conversar com vocês e mais do que isso, analisar toda a situação, porque ela não é minimamente sobre a partida ou o empate diante do Bahia, ela é macro, ela é um pouco mais complexa, ela envolve esses dois anos do Grêmio de erros constantes, significativos, em que a gente tenta fazer um diagnóstico, pouco consegue, mas tem algumas coisas que já nos saltam aos olhos e que a gente precisa olhar para elas para projetar 2023. Mas antes disso, a gente precisa se atentar ao que está acontecendo agora, porque já temos algumas considerações sobre o que precisa para o ano que vem, que é uma cirurgia completa, que é você mudar tudo o que está acontecendo lá e, obviamente, isso vai ser uma consequência, inclusive, da eleição, da saída do presidente Romildo Bolzano Júnior e um novo presidente assumindo, provavelmente ele vai fazer mudanças. Não sei se na comissão técnica, não sei qual o dilema dos candidatos, hoje candidatos, e do futuro presidente do Grêmio em relação ao Renato Gaúcho, ao Renato Portaluppi, o maior ídolo da nossa história, um cara que tem no seu currículo todas as conquistas como jogador e como técnico, mas que, infelizmente, não só por culpa dele, evidentemente, porque o elenco é muito ruim, é muito fraco, tecnicamente, ele não tem conseguido trazer a mudança que a gente imaginou que ele fosse trazer. Pode ter conseguido no ambiente, em alguns aspectos, dando uma calmaria naquele momento de insucessos do comando do Roger e, mais do que isso, por uma pressão externa muito forte sobre o trabalho do Roger, mas se a gente analisar aproveitamento, nível técnico, qualidade, o que o Renato melhorou ou não no time do Grêmio, a gente consegue ver poucos avanços, a gente consegue ver poucos benefícios em relação ao que o Grêmio vinha jogando. O Grêmio segue sendo pífio, horroroso fora de casa e, dentro de casa, ainda tem perdido pontos importantes, como foi esse diante do Bahia. A atuação foi horrorosa, gente. Foi, assim, lamentável. O time é muito fraco, é um dos piores Grêmios que eu já vi na minha vida. Eu tenho 40 anos de idade, 41, na verdade, acompanhando o futebol mais de 20. Como torcedor, então, especificamente, um pouco antes disso e agora nos últimos anos, em que consigo me envolver mais apaixonadamente com o Tricolor Gaúcho e não lembro, gente. Não lembro. Olha, aqueles Grêmios ali de 2004, 2005 eram ruins, mas sei lá, cara, tinha um pouco de bril, tinha um pouco de vontade, tinha uma competitividade que, meu Deus do céu, que eu não consigo ver nesse time atual. Com exceção, eu vou salvar apenas o Pedro Jeromel, que, para mim, ainda segue sendo um monstro, não só por tudo que ele fez, mas pelo que continua fazendo e, às vezes, me passa a sensação que joga sozinho. Eu não consigo ver nenhum jogador hoje atuando no ano que vem. Mas, de novo, vamos tentar voltar para agora, porque a atuação contra o Bahia, ela foi ruim do começo ao fim. Ah, mas no começo teve uma chance com o Diego Souza lá, com o Vila Sante, o Diego Souza tentou uma bicicleta e tal. Sabe, você olhava o jogo e falava assim, cara, só isso, tem 50 mil pessoas na arena, está todo mundo esperando que esse seja o jogo do acesso, o Grêmio empurrando, né? Pô, gente, era para ser mais fácil. Não podia ser tão difícil assim, era só vencer o Bahia. Mesmo que não subisse matematicamente, pô, estava muito mais tranquilo. Mas não, o Grêmio consegue se complicar nesse tipo de jogo. E nada contra o Bahia, que está fazendo o dele, está na sua parte, mas, meu Deus do céu, né? O Ricardo Goulart, o que aconteceu com esse jogador, né? Um jogador que tem 31 anos, parece que tem 87, né? Caminhando em campo, não chutou uma bola no Santos, está lá no Bahia para ser a solução, não consegue, sabe? Um nível físico abaixo das duas equipes, sabe? Uma Série B de um nível técnico ruim, fraco, que realmente vai fazer com que o Grêmio suba, porque os adversários são muito fracos, muito ruins, muito incompetentes. Porque, olha, se a Série B fosse um pouquinho mais, de um pouquinho mais de qualidade, o Grêmio não subiria. E olha o que se falou na Série B, na maior de todos os tempos, né? Com vários campeões nacionais e, realmente, isso aconteceu. Só que os caras viram o Cruzeiro disparar e o Grêmio, que poderia ter condições, estrutura, equipe para poder competir com esse Cruzeiro, nem viu o Cruzeiro passar, né? O Cruzeiro disparou e o Grêmio está sofrendo, cara. Faltando três rodadas, o Grêmio ainda não subiu. Ah, Chico, mas tem 97% de chance de subir. Faltam só três jogos e não sei o quê, está tudo certo, está suave. Cara, não está suave. Não está suave porque faltam três jogos, são dois fora de casa. Um contra o Náutico nos aflitos, outro contra a Tombense fora de casa e depois fecha jogando contra o Brusque. Ah, a tabela é boa, o Náutico tomou seis agora na última rodada, mas o Grêmio não se ajuda. O Grêmio não joga a ponto de a gente ficar tranquilo. E contra o Bahia foi assim. Aí nos acréscimos, no primeiro tempo, toma um gol de rebote em que o goleiro falha, o Lucas Leiva não acompanha, está todo mundo olhando, o jogo terminando, assim, no primeiro tempo, os caras vão lá e tomam um gol. Balde de água fria, torcida e tudo mais. Vem para o segundo tempo, o Renato faz duas mudanças. E aí a estrela do homem é impressionante, né? Ele coloca dois jogadores vaiados, contestados, mas assim, o Guilherme e o Thiago Santos, os caras que a torcida não quer ver nem pintados de ouro, pois o Guilherme faz a jogada e o Thiago Santos faz o gol de empate. Isso já há trinta e poucos minutos do segundo tempo, né? Mas, uf, dá aquele respiro. E aí vem mais uma sorte, digamos assim, do treinador do Grêmio, do Grêmio, enfim, de todo mundo, que é o gol do Vasco lá na Ilha do Retiro. Aquele gol do Raniel que deu toda aquela confusão. Por quê? Porque fez com que segurasse, esse resultado segurasse as duas equipes. Cada um somou um ponto. Porque se o esporte vence, se o esporte vence o Vasco, o jogo termina lá 1x0. E aí digo mais, e se terminasse 1x0 para o Bahia... Gente, o Bahia teria passado o Grêmio na tabela. O Grêmio estaria em quarto com 57 pontos. O Bahia teria chegado a 59. O Grêmio, perdão, o Grêmio em terceiro. O Grêmio estaria em terceiro com 57 pontos. O esporte teria ido a 54. Não, 55. O esporte teria ido a 55. Então, o esporte seria o quarto. E o Vasco teria ficado com 55. É, eles ficariam ali. O Grêmio estaria em três pontinhos. O Grêmio estaria em três pontinhos do quinto colocado. Então, matematicamente, o Grêmio teria que vencer os seus três últimos jogos para não depender de resultados paralelos. Porque estaria visivelmente ameaçado. E eu estou falando isso faltando três rodadas para o fim da Série B. Se o esporte vencesse o seu jogo e o Grêmio perdesse para o Bahia, o Grêmio estava seriamente ameaçado de não subir. O empate deixou todo mundo na mesma. O Grêmio segue sendo o segundo com 58. O Bahia, o terceiro, 57. O Vasco, o quarto, 56. E o esporte, agora, 53. Então, o Grêmio, agora, está a cinco pontos do quinto colocado. Uma vitória contra o Náutico nos aflitos pode já garantir matematicamente, mas ele vai depender de resultados paralelos. Mas aí a tendência é que na próxima rodada, contra a Tombense e fora, isso se confirme. Só que o Grêmio vai ter que vencer fora. Ah, eu sei que é o Náutico, mas o Grêmio vai ter que vencer fora. E isso não tem combinado com o Grêmio nessa Série B. O Grêmio vencer o seu jogo fora de casa. E aí a epopeia que era para ter feito em casa, diante do torcedor, vai ter que ser feita fora. Vão remontar aquela batalha dos aflitos, de novo, de novo, vivendo esse drama. 17 anos depois, cara, é inacreditável que a gente esteja vivendo a mesma coisa repetidamente, o ano que não termina, um calvário. Ah, Chico, mas falta pouco, mas está subindo, mas não chega nunca. E quase se complicou. Só não se complicou porque os adversários são ruins e porque tem alguns cosmos que conspiram porque vai fazer o Grêmio subir, seja em segundo, terceiro ou quarto, não sei, porque o título já é do Cruzeiro. O que me preocupa é que parece que está tudo bem. Eu não vejo indignação. O Renato só chega para a coletiva e fala eu avisei que a gente ia subir, mas eu falei que a gente ia sofrer um pouquinho. E realmente é difícil cobrar do Renato, que chegou agora, sabe? Ele mesmo diz, eu não montei esse elenco. Mas, pá, cara, eu esperava um pouquinho mais, sabe? Eu vou confessar para vocês que eu esperava um pouquinho mais. Eu sei que o time é ruim e eu avisei isso desde sempre. Inclusive, quando as críticas recaíam sobre o trabalho do Roger. Eu dizia, gente, o Roger está com dificuldades, ele está mudando esquema tático, ele está tentando encontrar um time, ele está, enfim, pode ter algumas escolhas equivocadas em alguns momentos, só que o time não ajuda. O time é horroroso. E aí chega o Renato e a gente apela para a varinha mágica, para o pensamento mágico, para aquela coisa do sobrenatural. O sobrenatural, não, é o ídolo, é uma estátua, vai dar tudo certo. E não é sempre assim que a coisa funciona. Hoje, no futebol, eu diria que não é mais assim nunca. Que ainda tem algumas, enfim, algumas expectativas, né? Que elas residem nisso. Mas, na verdade mesmo, cara, você precisa de bola. E é isso que o Grêmio precisa pensar para o ano que vem. Subindo, vai precisar pensar, inclusive, se é o Renato que esse novo presidente vai querer ter no banco de reservas. Se é o Renato que vai montar esse elenco. Se é o Renato que vai escolher essas peças. Que tipo de recursos nós teremos para contratar? Porque muita coisa precisa mudar. Esse time todo que está aí não serve. Eu não quero ser fatalista, derrotista, definitivo, mas não dá, gente. O Grêmio vai para uma Série A em que a competitividade é muito maior. Muito. Em que a exigência vai ser muito maior. E que se ficar com esse time aí, cai de novo. E isso seria inaceitável. Então, o Grêmio precisa de uma reconstrução para voltar e permanecer. E voltar a ser um time que disputa, que compete, que chega nas finais, que chega em competições. Só que para isso acontecer, que talvez não seja de uma hora para outra, e você concorrer com, hoje, gigantes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter. Que hoje, mesmo o São Paulo e o Inter, tirando um pouco dos mais ricos e colocando até o Corinthians nisso, montaram equipes competitivas, contrataram bem. Porque sem recurso, sem jogador, não adianta. Não adianta. Só me resta esperar por esses três próximos jogos. e, como diz o meu irmão mineiro lá, o Everton Guimarães, garrar no terço. É o que nos resta. Eu volto aqui para falar com vocês depois dessa partida contra o Náutico. Oremos. Comentem aqui, inscrevam-se no canal. Volto na próxima. Tchau! 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 Obrigado.